Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso curso sobre o sistema solar, o sistema solar em sala de aula. Hoje em particular nós vamos falar sobre a química dos céus. Eu sou o Alan Alves Brito, sou professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, então o objetivo desse curso é tratar a composição química, a densidade e falar também sobre as atmosférias planetárias. Aqui eu apresento para vocês a famosa tabela periódica dos elementos químicos, onde a gente consegue perceber aqui os diferentes elementos químicos organizados por número atômico, desde hidrogênio até urânio, que são os elementos estáveis encontrados na natureza. Então nós vamos falar um pouco sobre as propriedades desses elementos químicos no contexto do estudo da química dos céus. Como motivação, eu apresento para vocês essa figura que mostra a concentração relativa em função do tempo. Ou seja, nesse gráfico nós temos 4,5 bilhões de anos, ou seja, quando o sistema solar foi formado, até o momento zero, ou seja, o momento hoje. Então vocês conseguem observar o comportamento do dióxido de carbono, do metano e do oxigênio, por exemplo, em função do tempo. Então aqui nós temos como essas três quantidades se comportam em Titã, que é uma das luas de Saturno, e como se comportam na Terra hoje. Então quando a gente estuda, por exemplo, a atmosfera dos diferentes objetos do sistema solar, a gente consegue também entender como o sistema solar foi formado. Quais são as pistas que a gente pode interpretar para entender como o nosso sistema solar foi formado. Então os objetivos de aprendizagem desse curso, a gente vai falar sobre a história térmica do universo, vamos revisar como os diferentes elementos químicos da tabela periódica foram formados, vou fazer um breve resumo sobre a formação do sistema solar, depois vamos discutir um pouco a composição química dos planetas e do próprio Sol, e vamos então revisar densidades e atmosferas planetárias, no contexto da evolução química, da química dos céus. Então a preparação essencial para essa parte do curso é, nós vamos discutir o conceito de temperatura. O que é temperatura? Quais são as escalas de temperatura que a gente tem na física? O que é matéria? O que é massa? O que é densidade? O que é volume? Qual é a razão, área e volume? Quais são as propriedades físicas e químicas dos diferentes elementos químicos da tabela periódica? Quais são as principais características do sistema solar? Então essas são as preparações essenciais para a gente entender muitos dos conceitos que nós vamos discutir nessa parte do curso. O primeiro conceito, o conceito de temperatura, nós temos no nosso dia a dia a noção do que é frio, do que é morno, do que é quente, do que é muito quente. Então esses diferentes conceitos do dia a dia estão associados com o nível de agitação das partículas que compõem o corpo. Ou seja, esse nível de agitação está associado com o conceito físico de energia interna ou energia cinética. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, esse corpo vai estar mais quente. Quanto menos agitadas estão essas partículas, a gente pode dizer que o corpo está mais frio. Então a temperatura mede o grau de agitação das partículas de um corpo. As unidades de temperatura em astronomia, a gente gosta muito da escala Kelvin. A escala Kelvin é uma escala parecida com a escala grau Celsius, no sentido de que Kelvin é igual à escala Celsius mais 273. Ou seja, nós simplesmente suprimimos na escala Kelvin todos os números negativos. Então menos 273 graus Celsius, que é a temperatura mais baixa nessa escala, corresponde na escala Kelvin a zero Kelvin. Então o nosso zero absoluto na escala Kelvin não é um número negativo. Então em astronomia a gente vai usar quase sempre essa escala Kelvin. E nessa apresentação nós vamos utilizar bastante essa escala de temperatura. Então a escala Kelvin é igual à escala Celsius somada de 273. Em relação à matéria, então o que é matéria? Matéria para nós é tudo que ocupa espaço e tem massa. E toda matéria é feita de átomos. E o que são átomos? Os elementos da tabela periódica. Então os átomos para nós são os tijolos fundamentais da matéria. Então a massa de um objeto vai medir a quantidade de matéria deste objeto, que usualmente é expressa em quilos ou em gramas. Mas é importante separar, fazer essa distinção entre o que é massa e o que é peso. Massa não é o mesmo que peso. Peso é massa vezes a gravidade. Ou seja, a massa é a mesma em qualquer lugar, por exemplo, do sistema solar, mas o peso vai mudar dependendo do campo gravitacional de onde a gente se encontra. Em termos de densidade, então, se a massa e o diâmetro de um planeta, ou por exemplo, do Sol, são conhecidos, a gente pode calcular a densidade. Então densidade para nós é massa sobre o volume. Então se o objeto tem uma simetria esférica, esse volume vai ser 4 terços, pi, que é uma constante matemática, vezes o raio desse objeto ao cubo. Então a densidade vai ser a massa, uma medida da matéria, dividido pelo volume, que vai depender da simetria. No caso dos planetas, no caso das estrelas, a gente aproxima uma simetria esférica, então nesse caso, 4 terços de pi ao cubo. Essa razão área-volume é uma quantidade importante para nós quando a gente vai estudar a química dos céus e a composição dos diferentes objetos do sistema solar. Porque essa razão área-volume, ela mede para nós a quantidade de calor que vai estar contida em um planeta, que vai depender criticamente do volume. Ou seja, o calor pode escapar para o espaço apenas pela superfície. Por isso que a gente fala, então, dessa razão área-volume. Então o tempo que o planeta leva para perder esse calor interno vai estar relacionado diretamente a essa razão área-volume. Então vamos ver um pouco melhor como é que a gente trata isso em astronomia. Então a razão área-superfície-volume vai ser a área superficial dividido por o volume. No caso de uma simetria esférica, a área é 4 pi vezes o raio ao quadrado. E o volume da esfera, 4 terços de pi vezes r ao cubo. Ou seja, a razão área-superficial-volume vai ser a área dividido pelo volume, que nesse caso corresponde a 3 dividido por r, onde r é o raio do objeto em estudo. Bom, em termos da história térmica do universo, aqui eu mostro para vocês uma representação artística do que seria o universo. Desde o Big Bang, o momento zero, até o momento atual. Ou seja, esse momento zero, nós temos aqui uma fração de tempo muito pequeno, abaixo de 10 a menos 43 segundos. 10 elevado a menos 7 segundos é o tempo que a gente leva para piscar os olhos. Então, 10 a menos 43 segundos é uma fração de tempo muito pequena. Do momento zero, do momento onde o universo surge do Big Bang, esse é o que representa para nós o início do espaço, do tempo, da energia, do momento zero até o momento atual se passam 13,8 bilhões de anos. Nesse momento zero, as temperaturas são elevadíssimas, ou seja, 10 a 32 Kelvin. E 13,8 bilhões de anos depois, a temperatura do universo é de 3 Kelvin. À medida que o universo se expande com o tempo, o universo também se resfria com o tempo. E isso, para nós, representa, então, a história térmica do universo que vai explicar como é que as diferentes estruturas, como é que as partículas, a sua partícula são formadas, como é que estrelas, galáxias, planetas, a própria vida, o nosso sistema solar, como é que tudo isso é formado. Então, essa história térmica do universo explica para nós o mundo que a gente observa, o mundo do muito grande, ou seja, o mundo macroscópico, ou o mundo do muito pequeno, o mundo microscópico. Relatividade geral, para explicar esse mundo do muito grande, ou mecânica quântica para explicar esse mundo do muito pequeno. Bom, nessa evolução, o universo surge 13,8 bilhões de anos atrás. Cerca de 2 bilhões de anos depois que o universo se forma, aproximadamente, surgem as primeiras estrelas e as primeiras galáxias. A gente não sabe ainda quem surgiu primeiro, se as estrelas ou se as galáxias. O que a gente sabe é que as primeiras estrelas e as primeiras galáxias têm aproximadamente a mesma idade da ordem de 1, 2 bilhões de anos. Ou seja, depois que o universo se forma, 1 bilhão de anos depois, pelo menos, começam a aparecer as primeiras estrelas. Dentro da astronomia, hoje a gente conhece bem, a teoria de evolução estelar é uma teoria muito bem estabelecida, com uma física bem conhecida. Então, a gente sabe que existe limite de massa que vai definir como as estrelas nascem, como elas evoluem e como elas morrem. Então, por exemplo, a massa mínima para virar estrela é de 8% a massa do Sol. Então, entre 0,08 e 0,45 vezes a massa do Sol, o objeto que se forma com essa massa inicial, ele vai ter um tipo de evolução. Então, esses objetos, por exemplo, vão converter hidrogênio e hélio, gigante vermelho, e vai direto para a anã branca. Um objeto entre 0,45 e 0,08 vezes a massa do Sol, ele vai produzir alguns elementos químicos e vai ter outros processos, porque a massa é um pouco maior. Então, o objeto entre 0,45 e 0,08 vezes a massa do Sol, ele vai converter hidrogênio e hélio, vai passar pela fase da gigante vermelha, supergigante vermelha, nebulosa planetária, até chegar ao estágio final, que a gente chama de anã branca. E nesses processos, vocês estão vendo que diferentes elementos químicos vão ser produzidos no interior das estrelas, porque é no interior das estrelas que a gente vai conseguir produzir elementos mais pesados. Então, hidrogênio e hélio, que são os elementos primordiais, eles são produzidos nos primeiros momentos da vida do Universo. Ou seja, nos três primeiros minutos do Universo, se forma hidrogênio e hélio. Todos os outros elementos mais pesados do que hidrogênio e hélio vão ser produzidos no interior das estrelas, porque apenas no interior das estrelas nós vamos ter temperaturas altas e densidades altas para que essas reações nucleares aconteçam. Então, entre 0,45 e 8 massa do Sol, alguns elementos poderão ser produzidos. Se o objeto se forma entre 8 e 25 vezes a massa do Sol, elementos ainda mais pesados do que o carbono poderão ser produzidos. Então, nesse caso, por exemplo, começa com hidrogênio e hélio, hélio, carbono e oxigênio, sódio, magnésio, silício, enxofre. Esse objeto vai explodir com uma supernova do tipo 2 e o que sobra dessa supernova tipo 2 poderá virar uma estrela de neutros ou um buraco negro. Se a massa inicial for entre 8 e 25 vezes a massa do Sol, o que sobra da explosão da supernova tipo 2 vai virar uma estrela de neutro. Se a massa inicial for entre 25, por exemplo, e 100 vezes a massa do Sol, o que sobra dessa explosão vai virar um buraco negro. Então, a gente pode dizer que anãs brancas, estrelas de neutros e buracos negros são os restos, os cadáveres das estrelas de diferentes massas. As anãs brancas é o cadáver, o resto que sobrou da evolução de uma estrela de baixa massa. As estrelas de neutro e as estrelas e os buracos negros seriam, então, o cadáver de uma estrela de alta massa, acima, por exemplo, de 8 vezes a massa do Sol. Então, esses diferentes elementos químicos da tabela periódica vão ser produzidos por esses diferentes processos de formação das estrelas. Então, aqui é a tabela periódica. Hidrogênio, hélio e um pouco de lítio são produzidos nos três primeiros minutos após o Big Bang. O próprio universo, na sua história térmica, produz estes elementos. Hidrogênio, hélio e um pouco de lítio. Então, em primeira aproximação, a gente pode dizer que a composição química primordial, ou seja, a composição química inicial do universo, é da ordem de 75% de hidrogênio e 25% de hélio. Um pouco de lítio é produzido, mas parte dele também é produzido nas estrelas. Então, em primeira aproximação, a gente pode dizer que hidrogênio e hélio é primordial, formados nos três primeiros minutos após o Big Bang. As estrelas de baixa massa, ou seja, entre 0,08 e 8 vezes a massa do Sol, elas vão produzir elementos mais pesados, por exemplo, como carbono, nitrogênio e um pouco de oxigênio. Então, CNOs, eles serão produzidos principalmente por essas estrelas de baixa massa. As estrelas de mais alta massa, elas vão produzir acima de 25 vezes a massa do Sol, elas vão conseguir produzir no centro até o ferro. Nenhum objeto, nenhum objeto vai poder produzir elementos mais pesados do que o ferro, porque a física proíbe. Não existe nenhum processo por fusão nuclear, ou seja, um elemento químico mais leve se junta com o elemento químico, com outro elemento, para formar um elemento ainda mais pesado. Então, não existe nenhum processo físico que permita produção de elementos acima do ferro por liberação de energia. Como isso não pode acontecer, essa estrela vai ter que explodir, e o que sobra dessa explosão, a supernova tipo 2, o que sobra no meio interestelar, no meio que dá origem às estrelas, é exatamente os elementos sementes do pico do ferro, ou seja, o ferro, o manganês, que vai capturar uma grande quantidade de nêutrons que vão estar ali presentes nesse meio interestelar. Então, essa captura de nêutrons garante a formação de elementos ainda mais pesados do que o ferro, não no interior das estrelas, porque a estrela já explodiu, mas no meio interestelar. Então, a gente pode dizer que, após o ferro, esses elementos químicos da tabela periódica serão produzidos principalmente pela captura de nêutrons, num processo mais lento, ou num processo mais rápido de capturas desses elementos. Então, em resumo, nós podemos dizer que desde que o universo se formou, zero, tempo zero, ou seja, o tempo inicial, quando a energia, massa e tempo passam a existir, até o momento atual, 13,8 bilhões de anos, a gente pode dizer que, nesse período, diferentes estrelas foram formando, viveram e morreram, e foram devolvendo ao meio interestelar esses diferentes elementos químicos. Então, por exemplo, o nosso Sol, ele se forma 4,5 bilhões de anos atrás, aproximadamente. Então, se a gente faz uma conta simples, se o universo tem 13,8 bilhões de anos e o Sol se formou 4,5 bilhões de anos atrás, desde que o universo se formou até o Sol se formar, se passam aproximadamente 9,3 bilhões de anos. Ou seja, até o Sol se formar, outras estrelas, previamente nasceram, viveram e jogaram no meio interestelar esses elementos químicos. Então, a nuvem primordial que deu origem ao Sol, que é a mesma nuvem que vai dar origem aos planetas, essa nuvem molecular, ela já estava composta de elementos mais pesados do que hidrogênio e hélio. Então, em astrofísica, a gente chama esses elementos que não hidrogênio ou hélio de metal. Então, todos os elementos químicos, exceto hidrogênio e hélio, para nós, na astrofísica, a gente chama de metal. Ou seja, a metallicidade é uma medida da quantidade desses diferentes elementos químicos nos objetos que a gente observa. Então, por exemplo, aqui eu mostro para vocês um gráfico muito interessante que mostra a abundância relativa dos diferentes elementos químicos em relação ao hidrogênio. Está tudo normalizado ao hidrogênio. Por isso que hidrogênio, nessa escala Y, vale 1 em função do número atômico. Ou seja, os diferentes elementos químicos e a abundância relativa deles no sistema solar, ou seja, no Sol. Então, o que vocês conseguem observar daqui? O hidrogênio é o elemento mais abundante. Depois, o hélio é o segundo elemento mais abundante. Depois, o terceiro elemento mais abundante é o oxigênio. Então, oxigênio, neônio, magnésio, silício, enxofre, cálcio, são elementos produzidos nas estrelas de alta massa. Então, as estrelas que nasceram com massas acima de oito vezes a massa do Sol, elas vão produzir preferencialmente esses elementos químicos. Então, a gente pode dizer que o oxigênio é o terceiro elemento químico mais abundante do universo e é produzido em uma estrelas de alta massa. Se a gente pensa em termos do nosso corpo humano, ou mesmo da atmosfera da Terra, na atmosfera da Terra tem uma grande quantidade de oxigênio e oxigênio é fundamental para a gente viver. Sem oxigênio, a gente não vive. O nosso corpo humano, ele é constituído de água. Água, o que é água? Hidrogênio e oxigênio, H2O. Então, a água, que compõe aproximadamente 65% do corpo humano, ela é composta de hidrogênio, que é o elemento químico primordial, formado nos três primeiros minutos depois que o universo surge, e de oxigênio, que é o elemento formado através da explosão, por exemplo, das estrelas de alta massa. Então, nós somos, de certa maneira, constituídos de dois elementos mais abundantes do universo. Hidrogênio e oxigênio. Então, aí demonstra a nossa conexão com os céus. Então, quando a gente vai discutir a química dos céus, a gente, na verdade, está discutindo também a química da própria vida. Porque os elementos químicos que constituem o nosso corpo, o cálcio dos nossos ossos, o ferro do nosso sangue, o oxigênio que a gente precisa para respirar, o nitrogênio que está na atmosfera, os outros constituintes da atmosfera, os ácidos, todos esses elementos químicos são produzidos nas estrelas. Então, nós estamos diretamente conectados com essas estrelas. Como é que a gente sabe tudo isso? A gente conhece essa teoria, a gente consegue descrever matematicamente muito dessas hipóteses científicas, mas a gente também precisa fazer observações. Então, a gente observa em astronomia, a gente usa telescópios para observar essas diferentes estrelas e determinar a quantidade desses elementos químicos nessas estrelas. Uma técnica que a gente usa para fazer a determinação da abundância desses elementos é o que a gente chama de espectroscopia, que é um princípio muito parecido quando a luz cruza um prisma e se dispersa em diferentes cores, que é um fenômeno também parecido com o arco-íris, que a gente observa na atmosfera, no nosso céu após uma chuva fina. Muitas vezes a gente observa um arco-íris. Então, o arco-íris também é um exemplo dessa propriedade da luz de se dispersar em diferentes cores. Então, a luz é uma onda eletromagnética. Então, nós já sabemos do nosso dia a dia, a gente já consegue observar diferentes ondas. As ondas sonoras, por exemplo, se eu falo, se as outras pessoas podem me ouvir, é exatamente porque as minhas cordas vocais fazem vibrar uma onda no ar da atmosfera e a outra pessoa vai conseguir me escutar. Então, uma onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. O mesmo, eu posso observar uma onda, por exemplo, no rio ou no mar. Então, a onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. A luz é uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética, ela não precisa de um meio material para se propagar. Então, essa luz branca, ela, na verdade, ela é constituída por diferentes cores, onde essas cores estão associadas com frequências. Essas frequências estão associadas diretamente com a energia. Quanto maior a frequência, maior a energia. Então, essas diferentes cores aqui associam para nós uma frequência que está associada com o comprimento de onda. E comprimento de onda e frequência estão diretamente relacionados à propriedade fundamental na natureza, que é a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz, frequência e λ, comprimento de onda, estão associadas. e quanto maior a frequência, maior a energia. Então, a espectroscopia permite para nós, astrofísicos, estudar a composição química das estrelas. Eu não preciso ir à estrela, tirar um pedaço dela, trazer esse pedacinho para o meu laboratório. Eu simplesmente capto a luz e, a partir da análise dessa luz no meu laboratório, ou seja, no meu computador, eu vou conseguir entender como que os diferentes elementos químicos estão ali dispostos nesses objetos que a gente está observando. Então, a gente pode fazer isso para estrelas, podemos fazer isso para luz refletida, por exemplo, de planetas, para estudar a atmosfera desses planetas e a gente também consegue entender a nossa própria atmosfera também fazendo espectroscopia. Então, em resumo, essa é a técnica que a gente usa. a gente usa.